E hoje antecipei a semana que sexta-feira eu vou estar off, mas eu falei, não, tem que ir lá na BMC para a gente conversar. Maravilha. Will, obrigada. Will, são vários pontos, mas acho que uma grande expectativa hoje, pelo menos a atenção aí do mercado, né, voltada para essa expectativa do resultado de NVIDIA, né, NVIDIA aí prepara para divulgar o balanço após o fechamento do mercado, uma expectativa muito grande, inclusive, por conta deste papel central em soluções de inteligência artificial, né, que a empresa desenvolve. Queria, inclusive, entender um pouco também da sua visão, da sua expectativa, que está trazendo aí essa volatilidade, subindo, né, fazendo com que as bolsas hoje fiquem aí no patamar positivo por conta dessa expectativa de NVIDIA. Boa, Paula. Muito bem comentado o que a gente falou, né, acho que a NVIDIA é o principal, ou foi entendida como o principal player de inteligência artificial e por isso ela ganha bastante representatividade. Vale lembrar que no último resultado a empresa surpreendeu positivamente com números acima do que o mercado estava esperando e não só isso, né, dando um guidance, projetando que esse resultado divulgado, que vai ser divulgado hoje, depois do fechamento do mercado, ele seria bem mais forte do que vinha sendo estimado naquele momento pelo mercado. E aí, depois do resultado do primeiro trimestre, as ações decolaram, eu ouvi o conferência de resultado e foi realmente muito otimista do ponto de vista da possibilidade ou do tamanho da oportunidade que é a inteligência artificial. Bom, passou-se isso, a ação já sobe mais de 200% e muita coisa já foi sendo colocada no preço, né, e por isso que você tem uma grande expectativa hoje em relação ao resultado, que deve entregar números fortes quando você olha na comparação ano contra ano, receita crescendo 60% na comparação ano contra ano e lucro crescendo 300%, isso é o que o mercado já espera e esse é o ponto, né, expectativa e realidade. Será que a NVIDIA vai conseguir surpreender o mercado neste resultado ou se não surpreender nesse resultado, entregar o que o mercado espera, olhando para frente, será que eles vão manter aquele tom de otimismo, né, será que a gente já viu algumas empresas relativizando ou puxando um pouco o freio, dizendo, olha, inteligência artificial tem muito potencial, mas também não é de uma hora para outra, né, a Microsoft foi nessa linha, é gradual. E a NVIDIA foi o cara mais otimista, realmente, com as perspectivas de inteligência artificial e aí o resultado depois do fechamento vai ser bem importante, inclusive para direcionar mercado em geral, né, não só a NVIDIA. A NVIDIA foi o cara mais otimista para a gente.